O entrou, balançou, gol, do Ituano. O árbitro Adriano de Assis Miranda, vem a lateral do campo para conversar com o técnico Paulo Roberto Santos, que lance de infelicidade do meio da rua, uma devolução para o Rodrigo Viana, ele tira, vamos ver, por mais um ângulo, a bola que sobe, Rodrigo Viana. Ele tira, vamos ver, por mais um ângulo, para você curtir. Olha o levantamento feito, ele se esforça todo para poder tirar Ivan Andrade.